Gente, o Big Brother acabou, acabou, mas a gente ainda fica cheio de saudade daquelas figuras icônicas daquela casa. E o Flágras da Fama encontrou os ex-BBBs Arthur Piccoli, Caio Afiune e Thaís Braz saindo de um restaurante aqui em Sampa. Eles fizeram várias revelações sobre o antes e o depois da fama e a gente vai ver tudinho agora. O Flágras da Fama vai te mostrar que a amizade que nasce dentro de reality show permanece após o confinamento. Olha só este encontro entre Thaís Braz, Caio Afiune e Arthur Piccoli de Conduru. E vejam quem saiu do meio das plantas. Como está a sua relação com os fãs agora que o programa já acabou? Amando, meus fãs são minha filha. Depois de passar todo esse turbilhão do reality show, qual que é o lado bom e o lado ruim da fama na sua opinião? Bom, o lado bom é ter o prazer de conhecer tantas pessoas que eu tenho conhecido, pessoas que eu admirava muitos anos atrás. E estou tendo a possibilidade de conhecer, estou tendo a possibilidade de estar fazendo muitas parcerias com empresas também que eu tinha muita admiração. E eu acho que o lado ruim, pra mim, graças a Deus, eu não posso contestar, não tenho muito o que reclamar. Só que, às vezes, a vida da gente fica muito exposta. Ah, cara, o lado bom é a quantidade de amor que a gente recebe das pessoas e o lado ruim é justamente o oposto, né? A quantidade de pessoas que não gostam da gente e tudo mais. Teve algum famoso que te mandou mensagem, te mandou o meu recado no WhatsApp, o Direct, nas redes sociais, que te surpreendeu? Filipe Araújo, um amor também, sou oporcionado nele. Israel do Israel Rodolfo, poxa, que coração maravilhoso. Pô, é tanta gente, cara. Conversei com o Mariano. Qual que é a maior loucura que você já recebeu dos fãs, assim, que te assustou de alguma maneira? Cara, eu ganhei uma calcinha... Tipo, não tem nada. Eu não sei, cara. Estava na sexta, eu não mexi, né? Qual foi o primeiro presente que você comprou para sua esposa depois de ter participado do reality? Ter ficado rico, famoso? Bom, o primeiro presente que eu comprei, a gente ganhou, graças a Deus, muita coisa. Mas aquele tênis ali foi o primeiro que eu comprei para ela, que ela estava doidinha no tênis. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu aproveitar, vou mostrar. E tem te assustado, Valério, o carinho dos fãs, as loucuras que eles fazem? Não, é muito gostoso. É um retorno, né, de tudo que o Caio fez lá dentro e mostrou. E namorar um famoso é mais difícil do que namorar um anônimo? Para mim, ele é a mesma pessoa, então tá tudo bem. Valeu, obrigado, gente. Ficou mais fácil paquerar agora que você é famosa? Não, ficou mais difícil. Mais difícil? Muito mais. Não, muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu tô muito focado, assim, no trabalho e tudo mais. E você tem recebido muitos nudes, assim, no direct das redes sociais? Minhas ADM ficam malucas lá no meu Instagram, falam, gente, não é ele que tá vendo não. Mas eu recebo bastante, cara. É bem louco, a galera perde noção. Daí chama a atenção a cada novo post nas redes sociais, esbanjando estilo e sensualidade. O seu guarda-roupa agora, que você ficou famosa, ele tá muito diferente do que antes da fama? Não tô diferente, porque eu continuo no meu estilo. Mas comprei algumas coisas que eu não comprei antes, entendeu? Qual foi o primeiro artigo de luxo, assim, que você comprou? Na verdade, foi um presente pra minha filhada. Pra mim, eu tive coragem ainda, mas pra minha filhada eu tive coragem. Quais são os próximos passos que você pretende dar na sua carreira? Cara, graças a Deus tem muita coisa acontecendo aí, que por contrato eu não posso falar. Mas é coisa grande, é coisa que eu sempre quis. E nós, do Flagras da Fama, vamos continuar de olho em tudo que os famosos aprontam. E nós, do Flagras da Fama, vamos continuar de olho em tudo que os famosos.